E depois nós temos este chute de biomes, é uma série da Disney, irmãos, a gente já trouxe várias coisas sobre a Disney, a gente já sabe que a Disney, essa elite ocultista é totalmente ligada, olha só, irmãos, bem no dia 13 de outubro estreou essa série, dia 13, irmãos, eu pesquei uma coisa interessante que aconteceu nesses dias 13 desse mês, irmãos, nós tivemos essa minissérie na Disney, entendeu? É... nós tivemos, que eu coloquei no canal aqui, o Surin Perk, ali no laboratório da realidade virtual do Facebook, também no dia 13 ele lança no seu Facebook, ela visitando ali, ele com óculos, que eu até fiz isso aí, no dia 13, e no dia 13 também teve outro acontecimento entendentíssimo que chamou a atenção, irmãos, não passou despercebido por mim, no dia 13 também foi o dia que o príncipe William deu essa declaração, criticando essa viagem espacial comercial, e falando que devemos voltar para a Terra, consertar a Terra primeiro, entendeu? Ou seja, no dia 13 o príncipe William deu essa declaração, o Surin Perk veio com a realidade virtual, e foi lançado essa série na Disney, irmãos, que traz essa simbologia, CERN, aqui que a gente falou, esse 69, dessa escadaria, onde está subindo o Apólio, que fez o fosso do abismo, essa imagem aqui, irmãos, representa o fosso do abismo, onde faz sair o forno da fumaça, que faz escapar em outros, e junto antes o Apólio, que faz, então, se mar com a Terra, né, irmãos, com seu acesso a 200 milhões ali, entendeu? E olha para você ver, irmãos, e nós temos até a Lula ali, lembra do jogo da Lula? Aqui é o House 6, mas na verdade é o jogo da Lula, que eu tinha comentado, tem até a Lula ali, ó, na parada ali, nós temos ali um espelho, esse espelho é de obsidiana, é uma pedra, um mineral, quando se ilustra ela, ela vira um espelho, que dizem, então, aquele espelho, espelho meu, entendeu, irmãos? Tem toda essa diretriz, esse ocultismo também, aqui nós temos o livro, lógico, né, e aqui nós temos até um personagem ali, meio alienígena, criatura, no meio ali, desse tônio, desse relacionado ao CERN aqui, né, irmãos? Eu já tinha falado essa questão do CERN, essa abertura do portal, entendeu, irmãos? Essa viagem no tempo, irmãos, e que nem o cara falou lá que os aliens, na verdade, são os homens do futuro, né, irmãos? Os seres humanos do futuro, que uns querem evitar um cataclisma que existiu, e os outros mais do futuro querem que ele exista, porque esses mais do futuro, na verdade, só existem por causa desse cataclisma, mas os outros do futuro anterior querem evitar esse cataclisma, por isso que, então, não é só essas terrestres que aparecem, né, não ser isso do futuro, entendeu, irmãos? Relacionado a esse CERN, esse portal, entendeu, irmãos? Aqui nós temos até o machado, né, cara, o machado ali também, né, ela tá com a lanterna, e é isso, irmãos. Aqui nós temos até o machado, né, ela tá com a lanterna, e é isso, irmãos? Aqui nós temos até o machado, né, ela tá com a lanterna, e é isso, irmãos? Aqui nós temos até o machado, né, ela tá com a lanterna, e é isso, irmãos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho